Fala pessoal, somos da upmoto.com.br, tá gente? Trazendo hoje esse B40, tá? O modelo de capacete aí da BF B40 preto fosco Já instalado o Smart Trip, tá gente? De fábrica Vou mostrar aqui, detalhar bem pra vocês, ó Smart Trip já tá instalado, tá? Que é o sistema aí de fonia da BF também Tá, ó, aproximar aqui pra mostrar pra vocês Bem fácil a instalação também Esse já veio de fábrica instalado Tá, mas você comprando separado Você consegue instalar também com muita facilidade Tá, ó, aqui é o carregador pra você poder carregar Já tá ali dentro, ó Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Os alto-falantes, tudo certinho O intercomunicador é muito bom, tá? Capacete em si, um capacete completo Esse da BF B40, ele possui a viseira solar De fácil acionamento Só vocês fazerem esse movimento aqui, ó Pra tá acionando a viseira solar Bavete, forração totalmente removível e antialérgica Tá? Duas entradas de ar na parte superior do capacete Entrada de ar na parte do queixo E as saídas de ar na parte de trás do capacete Pode tá vindo verificar ao vivo, tá, gente? Dá uma olhadinha, experimentar A gente tá na Avenida Paulista 575, segundo andar, sala 213 Ou no nosso WhatsApp que é o DDD11 998067042 Esse é o BF, tá, B40 Preto fosco, já com smart trip instalado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau